O Workshop Portal Cresce Brasil é destaque desta edição do Cresce Informa. Workshop discute publicidade do Portal Cresce Brasil. Reunindo presidentes e profissionais de diversos estados, o Cresce São Paulo organizou o primeiro Workshop Portal Cresce Brasil em São Paulo no dia 26 de novembro. O objetivo principal foi discutir as melhores formas de divulgação dessa ferramenta, tanto para corretores como para a sociedade, no momento de transacionar imóveis. Para falar sobre marketing digital, o Cresce selecionou nomes importantes nesse segmento, que apresentaram cases e experiências de sucesso aos participantes. O primeiro palestrante foi Daniel Galvão, especialista em comunicação e professor de performance em redes sociais, que discutiu as inúmeras possibilidades que a internet oferece ao meio publicitário. E uma coisa muito importante que vocês nunca pararam para pensar, a internet é só um meio. Assim como já foi o jornal, assim como é a televisão, assim como é o rádio, assim como é tudo na vida. A internet é só um meio. E a gente sempre utilizou boas histórias para passar a nossa mensagem. Na sequência, o autor do livro secreto das redes sociais, Juliano Kimura, falou sobre as transformações digitais dos últimos anos e como essas tecnologias podem ser aplicadas em benefício da sociedade. Quer dizer que a internet não atingiu o seu máximo, ela vai passar por algumas evoluções, vai passar por algumas transformações e isso está chegando muito rápido. Alex Vinetsky, vice-presidente da UPE Stefanini, maior empresa de tecnologia da América Latina, apresentou as influências dos algoritmos na vida moderna e suas utilizações no mercado publicitário. Essa alternativa, essa possibilidade das falsas alternativas, ela acabou fazendo com as redes sociais, elas controlassem o que a gente vê e de quem a gente vê. E este é o grande problema. Então você fala assim, ah, eu sou livre para escolher e seguir quem eu quiser? Não, você não é. Tem 1.2 bilhões de pessoas usando Facebook barra Instagram hoje. Você segue mil, cem, dois mil. O Denzel Washington tem uma frase, quantos amigos você precisa na vida? Eu tenho cinco. Ele falou, por que você precisa de milhares de amigos, né? Mas assim, você está seguindo as pessoas que o algoritmo quer que você siga. Qual que é o objetivo do algoritmo? Nenhum, além de deixar você grudado lá. E para encerrar o ciclo de debates, o publicitário da agência Verge, Rodrigo Miragaia, trouxe as ideias desenvolvidas pelo seu time para a divulgação do portal Cresce Brasil em todo o país. Nós temos que começar a virar a chave. Nós vamos virar a chave na propaganda, nós vamos virar a chave na participação e na cooperação de todos. É para isso que nós estamos aqui. Porque assim eu consigo fazer uma mídia direcionada para o público final, que é o público que todos vocês querem. Para o presidente do Cresce São Paulo, o workshop representa o primeiro passo para que o portal se consolide junto ao mercado imobiliário e seja acessado por um número cada vez maior de usuários. Temos tido uma boa adesão. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis está incentivando o uso do portal. Com isso, hoje nós temos mais de 18 mil corretores já anunciantes e mais de 700 mil imóveis sendo anunciados. Então, o portal está com uma boa arrancada. Hoje nós vamos conversar a respeito da divulgação. Quais são as ferramentas e de que forma serão utilizadas. Tem aí palestrantes que vão discorrer sobre esses assuntos a fim de que a gente possa começar 2023 já com uma campanha definida trazendo a população para o portal imobiliário Cresce Brasil. Ao longo do evento, conversamos com algumas lideranças de diferentes estados que deram suas opiniões sobre o portal Cresce Brasil e falaram sobre a importância do portal aos profissionais. Veja como foi. O portal, na realidade, é um grande presente do sistema para o corretor de imóveis e para as empresas. Uma ferramenta poderosíssima e agora nós vamos aprender a usá-la, porque ela já praticamente está pronta e tem muitas vantagens de você fazer parte do portal. E esse portal tem grandes vantagens, primeiro, porque ele é exclusivo para o corretor de imóveis. Então, um terceiro que não é habilitado, ele não vai poder anunciar o imóvel no portal. E segundo, que nós vamos poder trabalhar mais com exclusividade, que a gente, embora a lei não exija, a gente pratica muito no Paraná, né? Para você poder fazer as parcerias. E é muito legal uma categoria ter um portal próprio. E o mais importante de tudo, não tem custo. Além de utilizar, a gente fica fomentando, né? Porque, apesar de ser uma ferramenta desenvolvida única e exclusivamente para o corretor de imóveis, eles ainda não têm total e pleno conhecimento do alcance que ela pode ter nessa ferramenta. Então, esse workshop, ele vem para nos iluminar, né? E para iluminar a mente do corretor, para ele ter certeza que essa ferramenta vai ser a ferramenta do futuro dele. É de grande importância, eu torço pelo crescimento, pelo avanço. Eu falo pela minha base, eles ainda encontram uma certa dificuldade, daí porque eu estou achando esse momento aqui de grande valia, né? Porque é uma forma da gente crescer, conhecer melhor, tomar pé até para orientar as pessoas. Mas eu entendo que o portal é o momento. É um evento de extrema importância, né? É um evento que gera uma mobilização dos corretores de imóveis para fortalecer o portal. Agora que nós estamos iniciando um projeto de campanha para adquirir mais visitas, para buscar mais visitas no portal, e esse projeto só é viável caso os corretores aderem, né? Eles têm que aderir a esse projeto, eles têm que incorporar a esse projeto. Então, quanto mais inscrições de corretores no portal Cresce Brasil, melhor vai ser a força do portal, mais forte vai ter, mais visitas vai acontecer. Eu acho que 2023 tem tudo para fazer esse portal crescer e ser uma referência em todo o Brasil como um portal, o portal de busca de imóveis. Olha, é um anseio da categoria por conta de uma série de mazelas que vivemos hoje. Então, o Cresce de São Paulo, sempre perceptivo, detectou esta necessidade e tenho certeza que nesse brainstorm hoje aqui nós encontraremos algumas opiniões que venham agregar a um projeto magnífico e de anseio de toda a sociedade imobiliária, notadamente dos operadores do segmento imobiliário. Eu acredito que essa seja uma das ações mais importantes, se não a mais importante nos últimos anos, do sistema Cresce São Paulo, sistema Confesse Cresce, que é disponibilizado para todo o Brasil. É um portal que só o corretor de imóveis pode anunciar, então a sociedade tem aquela garantia da segurança, quando você procura o imóvel, nos outros portais você não tem essa garantia e o corretor de imóveis, obviamente, é o profissional habilitado, é o profissional capacitado, possibilitar o corretor de imóveis também fazer parceria com os colegas, porque ele tem a sua página de anúncio, os colegas também têm e hoje o mundo é parceria, muitos corretores fazem parceria, principalmente nos imóveis avulsos e é grátis, né? Se o corretor de imóveis comprar a ideia do portal, teremos o maior portal de negócios do mercado imobiliário da América Latina. Uma ferramenta totalmente gratuita e mais, segura, porque nele só pode anunciar corretores de imóveis, ele veio acalhar para o que o corretor de imóveis está precisando, para que ele possa se livrar das correntes, das amarras, dos portais privados que só visam lucro e o nosso portal não visa lucro, ele visa segurança, então é segurança, credibilidade e possibilidade de trabalho para o corretor de imóveis. Uma ferramenta que, sem dúvida, vai ajudar muito o mercado imobiliário e a população de uma forma em geral. Estamos aqui hoje para poder levar essas novidades, né? Essa ferramenta para o nosso estado. É fundamental que todos os corretores de imóveis, não só do estado de Rondônia, mas de todo o Brasil, alimentem esse portal. Esse portal, eu não tenho dúvida, em pouco tempo será o maior portal de divulgação de imóveis do Brasil, quiçá do mundo, né? Porque é um portal feito especialmente por corretores de imóveis, para corretores de imóveis e para a população em geral. Esse é um portal que é muito importante para os corretores de imóveis de todo o Brasil. A partir de agora, nós vamos ter um portal para dizer assim, esse portal é exclusivo dos corretores de imóveis para a sociedade. Isso é um achado para os corretores, né? Porque tudo que nós gostaríamos que já tivesse acontecido já há algum tempo, está acontecendo agora, mas sempre na hora certa. Os corretores reclamam muito dos portais que exploram financeiramente, né? Quer dizer, faz parte do dia a dia, vendendo ou não, tem que pagar um portão caro. E agora esse lançado pelo Crest São Paulo gratuitamente em todo o Brasil. Então, uma oportunidade muito boa, o enriquecimento da nossa produção realmente é um divisor de água na nossa produção, esse portal de imóveis. É uma oportunidade única que o sistema Cofesse Crest oferece para você, para nós, para que nós possamos estar anunciando num portal só nosso. E com isso nós mostramos toda a força para a sociedade brasileira. Uma que não está sendo cobrado nada para poder fazer os anúncios. Anúncios ilimitados, que fazem a diferença também. Imóveis anunciados no nosso portal vai ser um diferencial para você, cliente, porque você terá a segurança e a chancela do sistema Cofesse Crest. Então, o consumidor vai ter confiança. E quando ele acessar aquele portal, ele não vai estar correndo risco de uma fraude. O que a gente acompanha muito hoje nos outros portais é isso. Sempre aquela dúvida, né? Aquele anúncio realmente é válido, não estou entrando ali num golpe. Com essa chancela do nosso portal, feito de corretor para corretor, a gente vai ter aí essa segurança para a sociedade. Todos nós queremos trazer um abraço e um agradecimento ao Crest São Paulo, pela iniciativa, na pessoa do presidente Viana, por esse evento que é um marco de consolidação do conhecimento a respeito do portal Crest Brasil, que traz importantes ferramentas para todos os corretores e para toda a comunidade ao conferir segurança jurídica nos negócios imobiliários. Parabéns pelo evento e parabéns pela iniciativa de atitude e coragem do portal Crest Brasil. Confira as condições do convênio do Crest com a rede Cartório Fácil de Ribeirão Preto. Aos inscritos, funcionários e dependentes, desconto de 10% sobre o preço dos serviços cartorários, entre eles, emissão de certidões, assessoria na formalização das negociações e emissão de certificado digital. Veja todas as informações em crescsp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Serviços na cidade de Ribeirão Preto. Conheça o serviço em rcfácil.com.br barra unidades barra ribeirão traço preto barra serviços. O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Crest para verificar as condições e se o mesmo continua vigente. Fique sabendo de todas as novidades do Conselho através das nossas redes sociais. Participe! O Crest Informa termina aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá! E aí A gente se vê na próxima semana. E aí Obrigado.